Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o brasileiro está comendo mais peixe. 14,5 kg por ano. 2,5 kg a mais do que o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. A partir de amanhã vão ser abertas mais 6 mil vagas no curso Inglês Sem Fronteiras. E ainda, planos de saúde devolvem 184 milhões de reais ao SUS pelo atendimento de clientes na rede pública de saúde. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!